Hoje, rapaziada, cheguei aqui na empresa aqui, ó, favorito, já deu uma adiantada monstro no carro. E aí, tá dando trabalho? Tá sendo o carro mais difícil ou ainda tá suave? Ainda tá suave. Ainda tá suave, né? É, tipo... Deu mais um trabalhinho porque ainda teve mais umas coisas pra fazer, dar mais uma pegada... Teve que dar outra restaurada, né, mais ou menos. Então, rapaziada, tipo assim, o carro vocês podem ver que tá inteiro lixado, tá ligado? Porém, tipo, é que você já lixou, mas na hora que passava a mão antes, você ainda sentia umas bolinhas, uns relevinhos. Aí, por favor, ele deu mais uma lixada no carro, pra o bagulho ficar perfeito mesmo, ó. Aqui, nós já colou o paralama, a porta, e ó, ele já fez esse lado aqui também do paralama. Mano, agora sim o bagulho, tipo, tá perfeito, mano. Tipo, ó, mano, ó como que dá diferença a parada, tá ligado? Aqui tá inteiro lixado, inteiro, tipo, zoado a pintura, mas na hora que você envelopa, ó. Parece que a peça é nova, parece que colocaram um paralama novo aqui, ó. Só que não, por baixo tá desse jeito, tá ligado? Mas o bagulho em si, ó, tá perfeito. Olha o brilho desse adesivo, mano, esse adesivo aí é muito gringo demais, muito lindo, mano. Você tá doido? O bagulho, brabo. Então, agora a gente vai colar aqui a lateral. Brabíssima. Nossa. Você vai deixar o chefão por último, o Barachoque? Vai ser o último. Não, é, é, é. A hora que chegar no Barachoque vai ser mais uma semana. Se eu for embora, eu vou terminar ele. Vai apostar 100 real, você lembra, né? Se chegar sábado e não tiver produto, você não deve ser real. Olha, eu vou cobrar. E perdeu, pagou. Chegou sábado e não tá pronto, você vai fazer o meu Pix. Vamos lá, mano. Eu vou mostrar no vídeo que é o meu Pix. Se chegar, você vai estar voltando para o Barachoque. Quero ver. Vamos ver. Quer mais 100? Não, não. Eu pago? Não. Olha, não demorou. Vou meter mais aqui, vamos colar essa lateral, rapaziada. Eu quero ver como vai ficar. Mano, uma lateral pronta já dá pra dar um spoiler, já dá pra ter uma noção de como que vai ficar. Então, vamos colar a lateral zona, marcha. Bom, rapaziada. E é assim que ficou, mano. Essa lateral aqui, mano. Praticamente, esse daqui é o spoiler, porque já dá pra vocês terem uma noção de como que vai ficar o carro todo. Só por essa parte, ó. Tão pra parte azul pra vocês verem, ó. Tão pra parte azul, já dá pra ter noção de como que o carro vai ficar. Esse vermelho, rapaziada, é muito brabo demais. Olha como que o bagulho é brilhoso. Mano, olha isso o brilho do ladozinho. Tá louco, mano. Muito brilho demais. É louco. Pesado, pesado. Olha isso, velho. Tá maluco. Chave, chave demais. Oi. Oi. O que você achou? Legal? Delis? Curtiu? Um carro novo agora, né? Não, continua um carro velho. Só que agora um carro velho com pintura nova. Tô brincando, rapaziada. Mas agora você é louco. Agora parece outro carro, mano. A hora que terminar tudo mesmo, aí o bagulho vai ficar chave de quebra mesmo. E aí, você tá dominando o outro lado? O que aconteceu? Batiram o carro? Gente, essa rua aqui vai lá. Os caras batem direto do carro ali pra frente, ó. Tô vendo, é doido. Olha, é tudo curioso vocês, ó. Ó, tudo curioso. Amanhã lá ainda, vi. Já foi hoje, rastro. Já foi, já é curioso. Mas, mano, você é louco. Pesadíssimo. Mó diferença que dá, mano. Um lugar sem plotar e um lugar plotado, mano. Você acha que acaba essa porta, tipo, alguma coisa hoje ainda ou não? Eu acho que só a porta. Só a porta? Mas amanhã eu acabo o carro, tá? Ixi, ganhei R$100,00 já, então. Já ganhei R$100,00. Você não vai acabar a testada, não. Isso é louco. Olha aí, rapaziada, a diferença. Mano, eu tô apaixonado nesse vermelho, juro. Muito apaixonado. É outra parada, é outro adesivo. Então, eu vou esperar ele terminar o outro lado ali pra mostrar pra vocês, mas aqui já dá pra vocês terem uma noção. Mano, você é louco, é outra coisa, mano. Outra coisa, vermelho monstro, mano. Tomara que sobra um pouquinho ainda pra eu fazer uns detalhinhos dos carros que apareceram. Tem muito carro que gosta de fazer retrovisor, detalhinho da frente, grade, essas paradas. Então, tomara que sobra um golinho. Eu acho que vai sobrar, mano. Porque o capô ainda vai ser de fibra de carbono. Tem aqui, ó, um fibra de carbono do importado também, louco. Ó o brilho desse adesivo, mano. Isso é louco, vai ficar pesado. Eu não vou colar o capô nesse vídeo aqui, não, pra não dar muito spoiler. No próximo vídeo eu vou colocar capô de fibra de carbono pra vocês verem. Prontinho, rapaziada. Por hoje é isso, mano. Terminou aqui de colar esse lado, mano. Porta e para-lama. Se liga, mano, o bagulho. Olha isso, de perto. Vou colocar o local de perto pra vocês verem o acabamento perfeito da parada. Olha isso, mano. Sem nenhum detalhe. Delis. Esse é o spoiler de hoje. O que você achou? Tá achando brabíssimo? Então, eu ia falar agora. Do quê? Tô parecendo o Capitão América, tá ligado? Você é vermelho e azul. É mesmo. Falta colocar uma estrela ali no meio e pronto. Isso vermelho é diferenciado, né? Vocês já tinham visto um envelopamento desse? Parece muito pintura esse vermelho. Parece muito eu. Mano, muito louco esse adesivo, Júlio. De verdade mesmo. Então, rapaziada. Esse é o spoiler de hoje. Não vou dar mais spoiler porque se envelopar mais coisa daí vai ser quase com a rua. pronto, tá ligado? Mas isso aqui já é muito spoiler. Agora eu só vou vir aqui mostrar pra vocês quando eu tiver colocado o capu de fibra de carbono. Daí vai ser outra parada, tá ligado? Mas esse daqui é o spoiler de hoje, mano. Delis, Delis. Você é louco desse carro, rapaz. Quando o Renato vê isso aqui, ele não vai entender nada. Bom, rapaziada, eu cheguei aqui em casa e, mano, é o seguinte, eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês, mano. Olha, tem dois dias só de tempo pra vocês participarem, rapaziada. Se liga só no iPhone 14, mano. Esse iPhone aqui, eu tô sorteando ele pra vocês, rapaziada. Por apenas 50 centavos ele pode ser seu, tá ligado? Então, ó, deixa eu sentar aqui. Ó, o setupzão do pai tá bravo, né? Fala aí, ó, o microfonezinho de podcast, filho. Toma. A gente tem que apertar aqui o bagulho. É, olha só, rapaziada, ele falou pra vocês aqui, ó. 50 centavos no iPhone 14, ele pode ser seu. O sorteio vai ser depois de amanhã. Dia primeiro! Depois de amanhã, hoje é 29. 30, 31, 40. Não. O quê? O primeiro? Então, hoje é terça, hoje é quarta, quinta e sexta. Mano, o sorteio vai ser no sábado. Mano, vai ser no sábado agora. Então, rapaziada, participa, 50 centavos, sabadão, sorteio. Sábado, eu vou te ligar, meu parceiro. Sábado eu te ligo quando você ganhou, então, não perde seu tempo. Ah, mas como que eu faço pra participar, Coronado? Gente, é muito fácil. É só você clicar no primeiro link da descrição. Você vai cair direto no meu site, meu parceiro. Direto. Só você fazer o pico lá, 50 centavos cada número. Ih, você pode ser o ganhador. Ah, mas eu já tenho iPhone, eu não quero. Tá bom. E se você ganhar, eu te dou 5, na hora. Mano, na hora, na hora, na hora. Mano, liguei pra você, você foi o ganhador. Pronto, se você não quiser um iPhone, eu te pago 5 mil no PIX na hora, tá ligado? Ou se você quiser um iPhone, eu conto pra você no seu endereço também, tá ligado? Então, não perde seu tempo, 50 centavos. Quanto mais número você comprar, mais chance você ter de ganhar. Se você comprar um número, o outro cara comprar 50 números, ele vai ter mais chance, tá ligado? Então, vê aí quantos números você pode comprar, tá ligado? Gasta um dinheirinho que não vai fazer falta pra você se você não ganhar, que você não vai ficar triste. E é isso, meu parceiro. Esse aqui vai ser de um de vocês, tá ligado? Agora, rapaziada, uma coisa que eu queria muito fazer, ó. Deixa eu entrar no PC aqui, eu vou entrar nessa tela aqui. Eu queria colocar, ó. É, você quer ver aqui, mercado livre. Mercado livre. Eu quero fazer uma trilagem no carro do Renato, no Skyline, que ele vai chocar, tá ligado? Ele vai chocar, por quê? Eu quero colocar LED embaixo do carro. Deixa eu ver aqui, ó. Embaixo do carro. Quero colocar aqueles LEDs do Brian, tá ligado? Vamos ver o que ele vai falar. Ó, você escreve LED pra pôr embaixo do carro. Aqui, ó. Tira de luz, LED, RGB, sensor ritmo, painel debaixo do carro. Ah, eu não queria o sensor ritmo, tá ligado? Mas eu vou... Eu vou clicar nesse aqui só pra ele me direcionar pra alguns outros. Vou fazer aqui embaixo quando eu direciono. Aham. Eu acho que eu vou pegar esse daqui mesmo, ó. R$264,00, rapaziada. Fitinha de LED. Colocar debaixo do carro. Ó, se liga nessa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Ó os carrão aqui embaixo. Cheio de LED embaixo. Toma, fi. Toma. Nossa, muito chave, muito chave, muito chave. Então, eu vou colocar um LEDzão vermelho embaixo do carro. O carro vai ser vermelho, né? E vamos ver a cara do Renato. Então, eu vou comprar aqui agora. Vamos ver que dia que vai chegar. Assim que chegar, eu vou fazer essa trilagem com ele. Mano, eu quero muito ver. Esse bagulho vai ficar pesado mesmo, hein? Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like, mano. Não se esqueça, mano. Sai desse vídeo aqui, ó. Já clica no link aqui embaixo, antes de você sair. Você vai cair direto no site. Participa do iPhone 14, mano. Sortei a sabadão agora. Falta dois dias só. E o rumo tá acabando, fechou? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. E fuu. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON